Toda a menina baiana 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 Eu vim com a primeira mão na barulha Primeira missa, primeiro índio, apatinho também Deus me envolveu E Deus se entendeu de amor na magia Eu vim com a primeira mão na barulha Primeiro carnaval, primeiro ferrovinho também Pra ficar bonito, todo mundo pulando com a mão pra cima, olha aí E Deus teu, oh oh oh, e Deus teu E Deus teu, oh oh oh, e Deus teu E Deus teu, oh oh oh, e Deus teu E Deus teu, oh oh oh, e Deus teu E Deus teu, que caquiroa E Deus teu, que caquiroa E Deus teu, oh oh, e Deus teu Ha, 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 que Deus deu Oh, oh, que Deus dá Ha, 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 que Deus deu Oh, 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 que Deus dá Oh, oh, oh